Música Começa agora a teleaula número 29 do curso de espanhol. Bons estudos! Música Maravilha, Sofia! Te chamo máis tarde e veremos os detalhes. Besos! Que tal? Vamos a hacer o lanzamento da nova colección colores de helanderas este fin de semana. Que bueno! É increíble! Sofia se puso moi entusiasmada con a idea de hacer o desfile na sua tienda. Ayer, Noemi e eu tivemos varias ideas. Puedes guardar tus ideas por alguns segundos? Porque agora vamos a comenzar la teleaula. Y ese es uno de los temas de hoy. Na teleaula de hoy vamos aprender a dar conselhos, fazer recomendações e convites e expresar cortesia utilizando o condicional simple. Vamos aprender ainda a conjugar verbos no condicional simple para formular hipóteses e possibilidades. Vamos apuntar un pouco todas as ideas que tuvimos ayer para que lo veas. Primeiro, vamos a servir algunas comidas sabrosas con música ambiente. Puedo servir la chicha. É un jugo andino hecho con maíz. Estupendo, Noemi! E depois, empezamos o desfile. Quando hai muita gente na tienda. Buena idea! Tengo unha idea máis. Cual? E se parte da renda das vendas la destináramos a unha causa? Que causa? Podríamos hacer algo para cuidar do barrio. Pero, se eu pudiera, haria unha gran limpieza nas calles. Realmente, as calles están moi sucias. Sempre que el bebe, hai inundación. Si. Outra causa interesante seria ajudar a guardería do barrio. É verdade. A chica que cuida a os niños, dixo que sempre necessita recursos para as actividades. Se eu pudiera, os ajudaria tamén. Vamos a ajudar as duas causas. Perfecto! Me gustou a maneira, Noemi, como tu usaste o condicional simple. En português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do pretérito. É a forma verbal que utilizamos para expresar hipótesis e posibilidades. Por exemplo, a Noemi falou, se eu pudiera, limparía as calles. E ajudaria a os niños. Para formar esse tempo, acrescentamos as terminazões. Ía, ías, ía, íamos e ían ao infinitivo dos verbos. Por exemplo, Eu, actuaría. Tu, actuarías. Ele, ela, você, actuaría. Nós, 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 actuaríamos. Eles, elas, vocês, actuarían. Oye, Pablo. Está conseguindo componer? Sim. E esta é uma canção que fala de sonhos. Meu tema favorito. A propósito, Gabriel. Me podes ajudar contestando a uma pergunta? Que sim. Dime. Se pudieras mudar uma coisa no mundo, qual seria? Se eu pudesse mudar uma coisa no mundo? Sim. Difícil. São tantas coisas. Bueno, homem, pensa em duas coisas, então. Vamos ver. Eu daria educação para todos. Eu acabaria com a violência. Eu cuidaria dos animais. Eu construiria habitaciones para todas as pessoas. Eu garantiria cuidadosos a todos os ancianos. E então, já sabes que harias? Sim. Como posso dizer que acabaria com a ganância e defenderia a gentileza? Não é muito diferente do português. Puedes dizer, eu acabaria com a codícia e defenderia a gentileza. Vamos ver como se conjuga o verbo defender. Eu defenderia. Eu defenderia. Você defenderia. Ele, ela, você defenderia. Nós, nós defenderíamos. Eles, elas, vocês defenderiam. Realmente, é muito parecido com o português. Olha, não é difícil. E tu, Pablo? Dime, o que mudaria no mundo? Ah, muitas coisas. Mas o principal é substituiria todo o ódio por música. Bonito mensagem. Pablo utilizou o verbo substituir. Vamos ver sua conjugação. Eu substituiria. Eu substituiria. Tu substituirias. Ele, ela, você substituiria. Nós, nós substituiríamos. Eles, elas, vocês substituiriam. Olá, mochachos. Isabel, que boa surpresa. Temos uma grande novedade. Vamos fazer o lançamento da nova coleção colores de Irlanderas este fim de semana. Já? Não me o creio. Bom. Vocês imaginam uma correria. Por isso eu veni aqui, Pablo. A toda a gente, a gente gostou do jingle que fizeste para Irlanderas. Eu queria uma vez mais os seus serviços musicales. Você gostaria de componer uma nova canção? Claro. Poderias ir comigo ao estúdio. Aprovecharemos para gravar as ideias que vão surgindo. Que boa ideia! No caminho eu mostro a sugerência da letra que escrevi. Vamos, então? Sim. Até. Gabriel, até depois. Até pronto, Pablo. Eu adoro ouvir o Pablo e Isabel conversando em espanhol. O som das palavras, a conjugação dos verbos. Te gostaria de componer uma nova canção? Poderias ir comigo ao estúdio. Tudo soa tão bonito, poético. Até parece música. Eu acho que aqui poderíamos fazer o caminho para o desfile. Ai, que estou ansiosa por minha debut como modelo. Tudo acontecerá como planificamos, Noemi. Agora vamos terminar de decorar a tienda. Sim. Você gostaria de ajudar, Sofía? Por supuesto. Vou falar com a cliente e já volto. Me alegro de ter trazido os materiales para continuar o trabalho. Isso é. Me passarias la tijera, Noemi? Sim, claro. Aqui está. Pero, sabias que puedes utilizar el condicional simple, también como forma de cortesía, o para dar órdenes indirectas? Vamos a pensar un poco. Vamos a pensar un poco. Já estudamos anteriormente que para dar órdenes de forma direta, usamos o modo imperativo. E, dependendo do caso, essas mesmas ordens podem ser dadas de forma indireta. Então ficamos assim. La América Andina, toda hecha de alegria. La América Platina, amanhece bella el día. Las Guaianas, tan hermosas, tantas luces suntuosas. Y el Brasil, ah, nuestro Brasil. Quantos colores te daría? Creo que está muy bueno. Pero yo, en tu lugar, modificaría el cuarto verso. Agregaría la palabra fabulosos. Quantos colores fabulosos te daría? Me parece bom. Como ficaría? Así. La América Andina, hecha de alegria. Espera. Si yo fuera tú, cambiaría el ritmo para un rasgueo en la guitarra. Así? Eso, muy bueno. Bueno, entonces, vamos a hacer la grabación. Voy a llamar el técnico. Você reparou que nós usamos mais uma vez o condicional simple? Ele também serve para dar conselhos e recomendações, nos colocando no lugar do interlocutor. Para isso, usamos as expressões Yo que tú, Yo en tu lugar, ou Si yo fuera tú, seguido do verbo no condicional simple. Yo que tú, intentaría ser más paciente. Yo en tu lugar, comería alimentos más saludables. Si yo fuera tú, ayudaría a tu madre a limpiar la casa. Caro señor Sánchez, yo en su lugar, buscaría respetar las diferencias. Hola, Gabriel. Hola, Pablo. ¿Qué tal la grabación? Ah, excelente. Creo que el desfile va a ser un éxito. Bueno. ¿Y qué haces? Estoy participando de un foro sobre la importancia de defender las causas sociales. Y sí, un foro de internet. Y qué tema bueno, ¿eh? Sí, sí. En esos foros, toda la gente tiene libertad de expresar sus opiniones. ¿Y cómo están las discusiones acerca de las causas que podemos defender? Las discusiones están animadas, pero hay una persona que no está respetando la opinión de los demás. Ah, vaya, un temperamento difícil. Justamente, escribía que él debería respetar las diferencias. Sí, lo haces bien, Gabriel. Lo bueno es conversar respetando la diversidad de opiniones. Somos todos iguales a la vez que somos todos diferentes. Somos todos iguais al mismo tiempo somos todos diferentes. muy bien, tío. Tal cual las hilanderas. Sí, Violeta quería revertir una parte de la renta para una causa y Noemi para otra. Bueno, al fin decidieron ayudar a las dos. Excelente. Muy bueno. Vale. ¿Gostarían de probar la chicha morada? Es un suco típico de los Andes que mistura abacaxi, mazón, limón, agua y azúcar, a esencia de milho roxo, cravo y canela. Es una delicia. A todos les está gustando. Y no solo eso, también están comprando las ropas. Vamos a conseguir ayudar al barrio y a la guardería. Y vamos a ampliar la confección. Sí. Muchachos, creo que es la hora de iniciar el desfile. Sí, vamos. Pero antes, ¿qué tal hacer el repaso? Aloro, que llegó la hora del repaso. Na teleaula de hoy aprendemos como dar conselhos, hacer recomendações e convites y expresar cortesía utilizando el condicional simple. Vimos también como conjugar verbos no condicional simple para formular hipóteses y posibilidades. Pessoal, em nombre de todas nós da confección, eu gostaria de agradecer primeiro Sofia, que gentilmente cedeu este espaço, e a todos vocês que vieram prestigiar o lanzamento da nova colección Colores de Hielanderas. Lembrando que parte da renda das vendas será destinada a melhorias no bairro e as atividades da creche. Ahora, tengan un buen desfile. Se antes todas as ideias eram só hipóteses, agora estão virando realidade. Cada uma fez um pouquinho para alcançar esse objetivo. Agora, é só comemorar. Hasta la próxima teleaula! Tchau, tchau!